É o seguinte pessoal, eu comprei, eu não posso tirar aqui porque tem gente de repente que vai ver aqui pela janela do carro Mas eu comprei armas de airsoft, tá aqui uma delas, pra jogar na semana que vem com meus brothers Só que uma das armas, eu posso mostrar aqui o... Peraí, eu não posso mostrar a arma em si porque não é pra ficar saindo com essa coisa de... Ok ó, isso aqui ó, isso aqui é o que é chamado popularmente de pente, que eu não sei qual o termo em português apropriado pra isso Mas esse aqui tá meio que um defeito, o gás não tá, ele não tá segurando o gás Então eu vou ter que voltar lá na loja e trocar Aqui ó, aqui, eita moleque Tchau 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 Eu tô indo jogar airsoft hoje com meus brothers e eu tenho que tirar aqui a insignia do meu uniforme de paramédico Porque eu já terminei o meu curso, então isso aqui já não serve mais pra nada Só que o uniforme de paramédico é muito parecido com o uniforme de polícia Então esse vai ser o meu traje pra jogar airsoft hoje, algumas pessoas vão camuflado Hoje a gente vai jogar um CQB, que é a sigla de Close Quarters Battle, ou seja, é num... tipo num salão, por assim dizer E eu acho que de repente um roupa tipo de policial faz mais sentido do que um uniforme camuflado Mas aí eu tenho, como eu falei, que arrancar aqui o símbolo do curso, peraí CQB 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 Ok, agora a gente vai, a gente tá esperando aqui, eu acho, não sei o que tá acontecendo, que a gente tá tudo reunido aqui, arrumando as armas, a gente tá esperando o cara limpar lá dentro, não sei o que que é, let's go, agora é a hora com o pad, let's do this, if you get hit, just call it, just raise your arm, drop your gun, and just like say hit, yeah, all right, we're going, go, 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 oh whoa now we could use that sniper Dan, we gotta regroup, get out of there, just move back, is there a way to get around, yeah, let's flank them, what, done, ganhamos a primeira partida, não acertei ninguém, o brother que deu a volta nos caras e pegou todo mundo, primeira partida, levou um tiro onde, de boa, fala aí, de boinhas, de boinhas, boninhas de boinhas same team, all right go 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 Fica, eu vou dar um safety. Ah, eu vou dar um safety. Ah, eu vou dar um tiro. Ah, eu vou dar um tiro. Um tiro. Ah, eu vou dar um tiro. Oh, atua, vai. Ah, uh, ah. That was very close. Oh, ih! I'm out! Ah, oh f**k, esse aqui foi um fiasco Oh, oh f**k Oh, oh f**k Oh, está no câncer Essa aí foi um fiasco, eu estava preso lá num canto com o Álvaro E eu tentei, eles estavam, tipo, eles estavam de frente com a gente Não tinha pra onde ir Eu tentei correr e fugir No que eu voltei pra correr, maluco Levei uma balaça nos rindões Puta que o pariu Caralho, tá doendo moleque Um, três no lado, dois no lado Can vocês cobram os cânceres? Ok! Go, go, go! Keep going, keep going Can I run there? Is it clear? Vamos, eu vou dar volta Estar livre, está livre Estar livre Estar livre Ah, f**k Eu estou no meio, estou no meio F**C Ridiculously Terce reseç AMIG Chape Margais Boa 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 sperm Boa 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 . . . Oh! 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 Son of a bitch! That was good. What is that? I'm gonna pull this shotgun out and it's gonna be... And I heard something like... That's when I looked back and I thought you were Alvin for a second but then I saw the handgun up and I was like, oh, fuck! What was that? Who did that? You did that! What the hell? Oops! I'm gonna feel this tomorrow. The people leave, oh... The phone, the things, the weapons... Everything that is open, no one cares. It doesn't matter. The community here is good, we trust the people. I'm gonna put it here, okay? Oh, my shit's all fucked up. Great. Oh, shit! Oh, shit! Ready! Go! Whoa, whoa, whoa! Ahead, ahead! Ahead! Oh, fuck! Oh, I didn't know. Are you ready? Go! You hit? Yeah! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Se você curtiu, me dá um joinha, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia e até a próxima! Eu vou jogar aqui! Essa foi uma boa, a esposa vai falar, o que diabos?